Olá visitante do canal Eletron, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha, meu nome é Isaac, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como se fosse um unboxing de alguns produtos que eu comprei no Paraguai. Eu já fiz um vídeo do Shopping China mostrando algumas coisas lá do Paraguai, não foi a única loja que eu fui lá, mas foi a principal loja que eu comprei os meus produtos. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui de perto algumas peças que eu comprei, alguns itens que eu comprei lá no Paraguai. O primeiro item, essa caixinha aqui de ferramentas, vou abrir aqui para vocês verem, ela é uma caixinha que vem em 43 pontas de chave, uma caixinha de chaves, ela vem em 42 pontas, desculpem, mais o cabo, daí dá 43 peças. Eu gostei muito dessa caixinha aqui de ferramenta, porque as pontas aqui são todas em cromo vanagel, que é um material bem duro, é um material bem resistente, então não desgasta com facilidade. E o cabo é todo em alumínio, esse joguinho de ferramentas aqui é da Trumper, ela é muito boa essa marca. Então eu paguei lá no Paraguai 12 dólares, o que dá em média 50 reais, mas um joguinho de ferramentas desse daqui no Brasil ia custar quase 100 reais. Então é muito bacana esse joguinho de ferramentas aqui, ele vem em 42 pontas, mais o cabinho, o cabinho aqui ele até é emborrachado, é alumínio, e ele é emborrachado aqui, você encaixa as pontas aqui para poder utilizar. Então esse é o primeiro item que eu queria mostrar para vocês, eu gostei muito desse joguinho de ferramentas. O segundo item que eu comprei lá, que eu quero mostrar para vocês, é esse HD aqui da Kingston de 120 GB. Eu paguei nele 89 reais lá no Paraguai, e o mais em conta que eu encontrei aqui no Brasil foi 127 reais, que eu encontrei aqui nas lojas online. Então também eu gostei muito do preço dele e acabei adquirindo esse HD da Kingston de 120 GB, SSD. Comprei também esse mouse da Emitec, ele é um mouse wireless da Emitec, que eu estou montando um novo computador, então adquiri também esse mouse. Ele já vem com pilhas, e eu paguei nesse mouse aqui 7 dólares lá no Paraguai. O que dá em média aí uns 30 reais mais ou menos, que eu paguei nesse mouse. Comprei também esse repetidor wireless da TP-Link, ele é muito bom por sinal, já estou usando em casa já. Aqui só está a caixinha para mostrar para vocês. Você conecta ele na energia, na tomada, configura e ele amplifica o sinal da internet na casa inteira. E é muito forte o sinal dele, eu gostei bastante. Coloquei no meu quarto e ele amplifica o sinal para a sala, para a cozinha, até para o quintal. Então eu gostei muito, paguei 60 reais no Paraguai, nesse repetidor Wi-Fi aqui. Também comprei a CPU, que eu mostrei no vídeo lá do Shopping China, mas eu não vou mostrar ela aqui, porque o tamanho dela é desproporcional. Mas assim, uma CPU que custava aqui em média 400 reais, eu paguei 198 lá no Paraguai. Então mesmo o dólar estando um pouco alto, se você garimpar bem, se você procurar, você acaba encontrando alguns itens que compensam você comprar. Eu gostei muito das compras que eu fiz. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aí no canal que vem muitas novidades por aí. Muito obrigado e até a próxima.